Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Incríveis funcionários da Poli Shopping em todo o Brasil, olha o que eu notei, então um belo sábado de manhã, uma garoinha linda lá fora em São Paulo, no hotel super chique, eu notei quando eu sentei, vamos chamar, por exemplo, da mesa de alante, os maiores e melhores vendedores do Brasil, olha o que eu ouvi, nossa que garoinha sexy, nossa como o Brasil está precisando da água, nossa o sudeste está numa seca, que bom que está chovendo, caminhei um pouquinho do outro lado da sala de comissão e sentei na mesa da prata, a mesa com menos vendas, olha o que eu ouvi, nossa que diacho, eu venho para São Paulo está chovendo, nossa que diacho, eu fiz meu cabelo ontem e hoje já molhei, pode venha entre vencedor e os perdedores do mundo, atitude, nós criamos a realidade, nós não somos vítimas de uma história, nós criamos a realidade, nós não somos escravos ao destino, você cria a realidade, olha todas as invenções, jamais criadas na história do mundo, que horas essas invenções são feitas? Três da manhã, com o bebezinho chorando no próximo quarto, com o stress financeiro naquele pai, naquela mãe, no meio da noite, no desespero de seu pai e mãe jovem, aí que as mais importantes descobertas do mundo aconteceram, eu lembro do doutor Pilar, o doutor que inventou a vitamina D, coitadinho, a vitamina B, coitadinho da esposa dele, doente, desesperado, procurando, e ele descobre a vitamina B da esposa por ela, então, no meio da noite, em desespero, a Bíblia fala muito bem, não é possível pregredir sem dor, não é possível gente, não é possível pregredir sem dor, o exemplo que eu uso mais frequentemente, é aquele famosíssimo, Michael George, sendo o Michael George, jogador de basketball americano, no NBA, perguntaram para ele, vinte e tantos anos, no NBA, você é o mais bem conhecido atleta torres do mundo, qual foi a chave de seu sucesso? e ele responde, qual é a resposta dele? nos meus vinte e tantos anos, de NBA, jogando para o basquetebol profissional, trinta e dois jogos foram diferentes, em trinta e dois jogos, eles passaram a bola para mim nos últimos momentos, o jogo estava empatado, dois ou três minutinhos até o fim do jogo, tínhamos que ganhar, a minha equipe de jogo passou a bola para mim, porque pensavam que eu era o melhor do mundo, eu fui atirar basquete e errei, não fiz o sexto, não aconselho o sexto, e ele termina dizendo, eu vencei, porque eu primeiro fracassei, então gente, foi, na minha própria vida foi isso, aquela terrível, passei tanta fome no Brasil, cheguei nos Estados Unidos, quando todos os rapazes estavam indo para as festas, imagina as festas dos oitenta, imagina a loucura dos sessenta e setenta, quando todo mundo estava indo para a festa, eu estava estudando, eu levantava todos os dias às três da manhã, gente, e eu ia estudar, muitas fases, eu tinha nem cama, eu dormia no chão, eu levantava às três da manhã, até lembra que eu tinha uma alvozinha, eu tinha blitz, ele dormia na minha perninha aqui, eu estudava, mesmo sem exame, todas as três da manhã, eu levantava para estudar, e o burro, gente, eu não sei burro, eu entrei as melhores universidades do mundo, e acabei com os trabalhos mais altos do mundo, então porque foi a dor de passar a fome naquela favelinha do periquê, roubando para comer, ok gente, então da dor, o rei me perguntaram, uma repórter inteligente perguntou, como construímos rei? e eu respondi, há lágrimas, há lágrimas, o que você vê hoje, foi o resultado de humilhação, de fome, de frio, a autoestima baixa, tem aquele livro famoso, que explica, que os asiáticos do mundo inteirinho, a maioria tem a autoestima baixa, os asiáticos do mundo inteirinho, tem a autoestima baixa, e o que levou eles, a imenso sucesso em todo o mundo, justamente a autoestima baixa, então eu lembro que eu era pequenininho, eu murmurava a Deus, porque sou marrom, porque gaguete, porque eu venho em terceiro mundo, porque minha mãe é plegada doméstica, porque o pai nos abandonou, hoje, de noite, antes de ir para o sono, e até o meu suspiro final, querido pai cristal, obrigado, pela cruz, pela cruz que a gente tem que carregar, porque essa cruz, hoje me dá oportunidade para os céus, porque eu fiquei bom pai, eu fiquei muito bom patriota, eu fiquei muito bom cirurgião, pela dor que eu passei, então gente, essa dor que você está passando agora, não foi essencial, Deus, colocou você na fornalha, para criar um melhor você, olha o ferro, o ferro é uma coisa que não tem flexibilidade, ela enferruja, ela tem um pouquinho de poder, de carregar peso, mas não muito, no fogo, nós criamos aço, uma coisa muito mais forte, uma coisa muito mais resistente, a enferrujar, uma coisa que você pode colocar peso, em ângulos, prédios são feitos de aço, então gente, como que nós fazemos aço? Temperaturas ridículas, três mil graus, fazemos o aço, Deus, criou essa condição, para você, você foi chamado, para essa área, você não nasceu de repente, Deus chamou você, para os últimos dias, Deus sabia que você ia passar, por essas crises econômicas, então você tem duas coisas, porque Deus, faz tudo ao redor de você, mas Ele não pode, decidir por você, você decide, nessa crise, nesse aperto, nesse desespero, eu tenho duas escolhas, carregar a minha cruz, elegantemente, ou, escolha do outro lado, virar um bêbado, tratar a família mal, nossa, até o suicídio, se vê hoje em dia, entrar nas drogas, escapar, em várias maneiras, que são ruins, então gente, usa, essa oportunidade, aquilo assim, sempre que estava pensando, em como, começar um, um comerciozinho, começa, começa pequenininho, a sua garagem, começa um, dois produtinhos, e você vai descobrir, se você não, fica positivo, você começa os seus dias, de joelhos, eu prometo, que essa dor, foi mandada por Deus, para criar de você, que já era uma pessoa, uma grande pessoa, eu não seria o rei, que seja o mais famoso do mundo, se não fosse, para a humilhação, ah, mas você é latino, você é burro, você é pobre, você é lixo, você nunca vai ser nada, você é burro, gente, eu agradeço, aqueles moleques, que hoje, eu gostaria de abraçar eles, obrigado, por causa, ah, da maneira que você me tratou, pela forma que eu passei, hoje, sou um, quer que a casa está teixando, eu sou o sétimo, mais lindo médico do mundo, por quê? Pela dor, então deixa, desse momento, abra onde, por chamar em inglês, never having moment, esse momento, defini você, não, eu passei pela pior crise, da história do Brasil econômica, eu estava aqui, quando a crise começou, e eu terminei aqui, nunca me queixei, nunca virei ao álcool, nunca surrei minha esposa, manti a família junto, comecei a desenhar os produtinhos, que eu comecei a fabricar na minha garagem, hoje eu sou um grande empresário, então, gente, todo mundo na vida, recebe limões, limões podres, a diferença entre o vencedor, e o perdedor, é que o vencedor, faz limonada dos limões, então, gente, vamos fazer uma limonada? tchau,